O Duda participou de um dos maiores programas da história da comunicação do Rio Grande do Sul, que foi o Pretinho Básico, que não teria acontecido, poderia não ter dado certo, porque o Fetter voltou da Pop Rock, chegou lá, tinha o pessoal lá, o pessoal que entrou e deu a química. E virou um fenômeno. É, a química. Química é foda. Então é assim, quando o Meneghete reabriu o Donos da Bola lá, em 2020, antes da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. O próprio Meneghete não sabia. E rolou a química. Tanto que eu costumo dizer, a gente conversava bastante antes, quando a gente abriu o debate raiz, que algumas cadeiras estavam vazias ali, para receber pessoas que fizeram parte do processo e algumas cadeiras continuam vazias. A cadeira do Bagé estava vazia. A gente trouxe o Bagé de volta. Tem duas cadeiras vazias ali ainda. A do Vaguinha e do César Cidade Dias. Essas duas cadeiras ainda estão vazias. A do Ribeiro Neto, não. O Ribeiro Neto, é que o Ribeiro Neto tem uma outra relação com a Bandeirantes que o impede de movimentos nesse sentido. É uma coisa mais pessoal. Mas se for contar com afinidade, também. Também. É que a gente não conta com essa possibilidade. A turma é essa. No Vaguinha e do César, a gente conta. Tu diz que eu falo demais, mas o Paul Lácio está entregando tudo. É verdade. O Paul Lácio está entregando tudo. Nesse caso, tu tem razão. Tá, mas deixa eu te perguntar, meu. Tu acha que isso é... Agora, assim... Tu acha que isso é entregar... Sabe o que eu acho? Eu sou amigo de vocês, ando muito bem com todos, mas não estou no dia a dia. Então, não sei a intimidade. Eu acho que isso está muito claro, meu. Eu acho que vocês entregam isso diariamente. Eu acho que esse é um dos grandes segredos da audiência ter ido junto. Muitas pessoas perguntam pra gente, por que resgatem o Ribeiro? Peguem o Ribeiro? Chamem o Ribeiro? Nós adoraríamos ter o Ribeiro. O Ribeiro não saiu porque, como disse o Baldasso, ele tem uma condição. Só que a gente normalmente não fala isso tão abertamente pras pessoas. E aí, o Baldasso falou, nós adoraríamos ter o César Cidadias conosco. E isso, deixando claro, o Bagé entrou, surpreendentemente, muitíssimo bem no debate, que eu ainda disse pra ele depois do primeiro programa. Eu falei, Bagé, parece que tu nunca saiu da gente. Parece que tu sempre esteve conosco aqui, tu saiu e voltou. Eu já voltei com a minha ex, né? E aí, eu sei como é que é isso. Eu sou casado com a minha ex. Eu namorei ela e... Fiquei e me casei com a minha primeira namorada. Vamos trocar o rumo da prova, já, tá? É que eu criei esse formato, né? Debate de jornalismo. Eu sei, é tua invenção, é tua invenção. Então, assim, quando tu volta, tu já conhece a pessoa e tu vai ao natural. E o Bagé foi ao natural, entendeu? Então, assim, isso te dá e, enfim... Mas eu não deixei de falar com eles. O Meneghete, volta e meia, mandava recado. Eu mandava recado pro Meneghete. Às vezes, tinha coisas que eu dizia. Num recado, o Meneghete me perguntava. A gente ficava... Chegava quase horas, trocando ali mensagem. O JB, eu falava praticamente todo dia. Aliás, continuo falando. O Baldasso é um cara mais difícil, né? Ele não é tão associável quando ele parece assim com a gente, mas brincadeira. Falava também direto com o Baldasso. Então, eu nunca rompi o vínculo com eles, né? Não, e o... Então, nós queríamos ter o César. Só que o César foi pra RBS. Não pode sair agora. O Ribeiro tem contrato. O Vaguinha... Não dá... É difícil negociar. É difícil negociar com o Vaguinha. Não dá pra contar que nós já tentamos trazer o César. Isso aí ficaria chato. O Baldasso nem bebeu, cara. Tu nem bebeu. Vocês tentaram trazer o César... O César, o Ribeiro e o Vaguinha não precisam de um convite pra trabalhar conosco. Eles vão ligar pra nós assim, ó. Começa segunda-feira. Então, o quê? Os três têm cadeira cativa pra trabalhar conosco. As pessoas entenderam o que é a tal afinidade. A afinidade é o seguinte. Quando eu falo uma coisa no programa, eu já sei o que o Meneghete vai dizer. Eu já sei o que o JB vai retrucar e eu já sei o que o Bagé vai ficar bravo. Eu já sei como é que vai ser o andamento do processo por conhecer tanto eles e saber... Cara, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Tipo, quando dá um debate... Vamos lá. O Grêmio podia ser campeão brasileiro. Certo. E o Inter ferrado. Eu ia ser fodido no programa pelo Alex Bagé. Mas eu tinha que entender que era isso mesmo que tinha que acontecer. Sim. Eu não posso me opor. Aquele momento é do Bagé. Então, o que eu faço? O que eu faço? Hoje é dia que eu ia dar o cu pra ele. É. Então, o que eu faço ali? Eu sou escada pro Bagé. Nesse dia, nesse programa, eu sou escada pro Bagé se consagrar em cima de mim. Porque é assim que a banda toca. Porque o Grêmio tava por cima e o Inter tava por baixo. Tanto que eu fiz aquele vídeo que fizeram onde eu tô deitado em posição fetal chorando antes de começar o programa. Porque é assim que funciona. Então, o entendimento do debate e a afinidade entre as pessoas é fundamental pra que dê certo. Então, eu vou fazer o primeiro lugar. Eu vou fazer isso. Obrigado.